Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Bora lá desenhar então o Gui-Homem, personagem aí do Demon Slayer, usando apenas um lápis pra fazer todo o desenho, tá? Vamos lá, primeiro passo aqui pessoal, a gente vai fazer um círculo grande, né? Pra gente poder fazer a base do rosto aqui do nosso personagem, tá? Mais ou menos assim, ó. Tá um círculo bem grandão aí. Feito o circulozinho aí, é mais oval, mesmo na vertical, né? Então a gente vai fazer uma linha nesta base aqui, ó. Essa linha vai começar mais nesse lado de cá pra gente poder fazer a base do nosso desenho, tá? Como eu tô olhando pro lado de lá, né? Vai ficar mais essa base aqui. Vamos colocar uma linha também aqui, beleza? E mais uma linha embaixo pra fazer a base já dos olhos dele, tá bom? Depois disso que a gente pode fazer, a gente pode colocar um círculozinho oval nesta região aqui e um círculo oval nesta outra região também. Lembrando que esse círculo oval aqui tende a ser um pouquinho maior, tá? Por conta da perspectiva aí do desenho, né? Feito isso, então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nessa base aqui, a gente vai puxar uma linha lá pra cima, tá? Que ele não é bem arredondado o olho, né? Então a gente vai levar essa linha pra cá, ó. Fez o formatinho aqui, a gente vai trazer essa linha aqui pra baixo, tá? Chegando nessa base aqui, a gente vai começar a encurvar essa base aqui do olho, ó. Até a gente encaixar nesta pontinha aqui, beleza? Vamos fazer uma linha um pouco mais grossa nessa base de cima, né? Pra gente já poder fechar essa base da pupila aqui, né? Pupila não, da... Dos cílios, né? Do personagem, eu confundi aqui agora. Vamos fazer uma linha aqui, mais ou menos, pra gente fazer a base da descida do nariz dele, tá? E aqui a gente vai descer uma linha pro lado de cá, ó. Pra gente poder colocar esse dinheiro já do nariz dele aqui. Faz uma curvinha pequena, assim, mais ou menos, tá? Traz a linha aqui pra baixo, ó. Beleza. E aqui a gente faz mais outra linha aqui também, pra fazer a base do nariz aí dele também. Lembrando que ele tem os olhos brancos, né? Então, não vamos colocar detalhe nenhum do olho dele, tá? Na parte aqui de cima, a gente vai fazer uma pequena meia lua, tá? Essa meia lua, a gente já vai formar aqui, ó. Essa base da sobrancelha dele, que a gente vai fazer uma linha pra cá. Ó, fez a pedacinho da meia lua ali, a gente vai começar a subir essa basezinha aqui, até fechar aqui assim. Vamos passar lapisinho preto aqui já? Porque essa parte de cá vai ser todinha escura, a parte da sobrancelha, né? Lembrando que hoje eu vou usar só o lápis pra fazer o desenho, tá? O lápis é um lápis HB2 Amapete, tá bom? Mas você pode usar qualquer lápis que tiver aí na sua casa, que vai servir também. Vou colocar uma segunda linha aqui, que seria a linha aqui da... A parte da pálpebra do olho dele, certo? Mais uma outra linha aqui pra cima, pra marcar aquele serrilhadinho da testa ali, né? Depois disso, a gente pode fazer já o formatinho aqui do outro olho. Uma linha pra cá, vamos fazer essa curvinha aqui pra cima, ó. Deixando essa linha um pouquinho mais pro lado aqui, beleza? Aqui nessa base do lado de cá, a gente vai fazer uma linha pra cá, ó. Descendo a curvinha aqui do olho, tá? Deixando um pouquinho maior aqui, a gente vai encaixar essa linha até chegarmos aqui assim, ó. Beleza? Feito isso, então, a gente pode agora reforçar um pouquinho mais essa base do olho, ó. Com a linha aqui em cima, que vai ser a linha do cílio, né? Então, a gente vai fechar aqui. Certinho, fechamos a primeira parte aí do cílio também, tá? Vamos colocar agora nessa parte do lado de cá uma linha aqui embaixo, tá? E mais outra linha, que são os detalhezinhos da parte do olho. Até podemos colocar aqui também, que eu não coloquei, eu acabei esquecendo, certo? Na parte aqui de cima, pessoal, a gente vai fazer já uma linha aqui mais encurvada pra sobrancelha. Que nem a gente fez aqui também, tá? Colocar essa linha lá pra cima. Vamos fechar aqui. Essa base de cá, a gente vai trazer mais uma linha pra cá, ó. Fazendo esse formatinho aqui da sobrancelha. Então, a gente leva a linha aqui. Vamos fazer o encaixezinho até aqui embaixo. E aqui a gente vai subir novamente, ó. Formando essa partezinha aqui da sobrancelha, mais ou menos assim. Vamos pintar de preto também, né? Porque a sobrancelha dele é toda escura, beleza? Lembrando, pessoal, se tiver dificuldade no desenho, não esquece de ir pausando o vídeo aí. Faz bem devagarinho que você vai conseguir. Qualquer dúvida também, comente aqui embaixo, tá bom? Vamos fazer aqui o detalhezinho da pálpebra do olho, certo? E mais uma outra linha aqui também. Depois disso, a gente pode descer essa linha de pálpebra também aqui, ó. Ok? E mais uma linha aqui também. Beleza. Vamos colocar uma segunda linha do nariz aqui, que seria o comecinho aqui da base. Do nariz dele, ó. Certo? E depois disso que a gente pode fazer agora aqui, pessoal. A gente pode colocar os detalhezinhos na parte do serrilhadinho da sobrancelha aqui. Vamos fazer já o formatinho também da boca dele, tá? Logo abaixo aqui, ó. Bem nessa altura aqui, mais ou menos. A gente vai fazer uma linha pra cá. Ó. Desce a linha encurvadinha aqui, tá? Faz uma curva pro lado de cá também. A gente vai fechar essa linha da boca dele agora aqui, ó. Fechou a linha da boca. A gente já coloca essa base dos dentes, tá? E a parte da língua. Aqui a gente já pode ter pintado de preto também, ó. Fez a basezinha da língua ali. Beleza. Mais ou menos assim, tá? Vamos colocar já a base do rosto no lado de cá, ó. Nessa partezinha aqui, ela vai subir aqui, mais ou menos. E essa parte de cá, ela vai começar a descer um pouquinho mais aqui, ó. Tendo esse formatinho aqui, tá? Quando chegar na altura do nariz, aqui mais ou menos, um pouquinho mais pro lado, ó. Chegou na altura do nariz, a gente começa a levar essa linha mais pra dentro um pouquinho, ó. Fazendo esse formatinho aqui na parte da bochecha dele, né? E logo depois a gente já fecha aqui a base do queixo aqui embaixo. Essa parte de cá, a gente vai levar ela mais aberta, tá? Essa base do lado de cá, a gente vai levar ela mais abertinha assim. Chegando na altura aqui próxima aos olhos, né? Na altura aqui dos olhos, a gente vai fazer essa linha lá pra cima, ó. Beleza. Na parte de cá, pessoal, nesse cantinho de cá, a gente vai trazer uma linha aqui. Fazer esses formatinhos aqui, ó, como se fossem várias pontinhas, tá? É mais ou menos aqui assim. Vamos levar essa curva lá pra cima e vamos fazer a base da orelha aqui, mais ou menos. Essa base da orelha é bem simples, tá, ó. Traz a linha pra cá, leva a linha até aqui embaixo e aqui a gente fecha, ó. Beleza. Faz uma curva pra dentro, leva até aqui em cima. A gente faz uma segunda linha pra cá também, ó. E pra finalizar aqui, a gente faz uma linha aqui, outra aqui assim e mais outra aqui também, ó. Ficou meio estranha, né? Vou fazer mais uma linha pra cá, então, ó. Beleza. Acho que ficou um pouquinho... Não, ficou estranho. Pera aí. Deixa eu apagar aqui e refazer de novo. Pera aí. Vamos lá, ó. Nessa base do lado de cá, eu vou trazer a linha mais pra dentro, fazendo essa curva aqui, mais ou menos. Agora sim. Faz uma linha aqui e outra linha pro lado de cá. Beleza. Agora ficou um pouquinho melhor, né? Depois a gente pode colocar algumas linhas também aqui, ó. Pra dar aquela partezinha ali do... A costeleta, né? Do personagem ali. Essa parte de cima aqui, ela vai subir um pouquinho mais, tá? Pra fazer a entradinha aqui da parte da franja depois, né? E essa linha de cima vai subir também, ó. Mais ou menos assim. Na parte do queixo, a gente pode colocar uma pequena linha aqui embaixo, tá? E depois disso, o que a gente vai fazer, pessoal? Nessa parte de cá, ó, a gente vai trazer uma linha aqui pra dentro, tá? Fazer esse formatinho aqui, ó. Uma linha pra cá. Descer outra linha. Como aqui vai ser o meio da testa, né? A gente faz a linha até aqui, mais ou menos, ó. Vamos subir pro outro lado agora, ó. Fazendo esse formato aqui também, ó. Subindo. Até a gente se encontrar com essa parte de cá, ó. Chegou aqui. Beleza, pessoal. Tá prontinho essa parte da testa. Ele tem um cortezinho aqui na testa, tá? A não ser que isso é um corte, né? É uma marcação que ele tem ali. A gente vai fazer assim, ó. Curva pra cá. Faz várias pontinhas assim, ó. Vai sempre fazendo uma curvinha e uma ponta. Uma curvinha e uma ponta, tá? Até a gente chegar na base lá do lateral do personagem, ó. Beleza? Lado de cá, mesma coisa também, ó. Faz a curva. Faz a pontinha aqui. E vem trazendo, ó. Curva, pontinha, curva, pontinha. E vai encaixando aqui, mais ou menos, ó. Beleza? Feito isso, então, a gente já pode... Como aqui não mostra a orelhinha dele, tá? A gente pode começar o cabelo por aqui mesmo, ó. Traz uma linha pra cá. Vem subindo. Leva bastante o cabelo do Naruto, tá? O cabelo dele, né? Principalmente no começo aqui, tá? Depois ele vai subindo mais pra lá depois, né? Mas aqui a gente começa fazendo assim. Leva uma linha aqui assim também, ó. Traz a linha aqui. Vem fazendo mais um encaixezinho, ó. Beleza? Essa parte de cá vai começar a entortar agora um pouquinho aqui. Pra gente começar a levar essa base do cabelo lá pra cima, tá? Vamos fazendo assim, ó. Vamos fazendo os encaixezinhos aqui. Ó. Vem as pontinhas agora pra esse lado aqui, tá? A gente vai levando essa linha agora até chegar lá no outro lado. Vamos fazer um encaixe aqui. Aqui não vai dar espaço na folha, mas não tem problema. A gente vai passar pro lado de cá agora. Aqui a gente faz uma linha pro lado, tá? Essa parte daqui, ó. Que a gente fez aquela hora, né? A gente vai puxar ela pro lado de cá também pra continuar aqui essa partezinha do cabelo. A gente faz um encaixezinho aqui. Beleza. Vamos fazer mais uma linha aqui também, ó. Essa parte de cá a gente vai trazendo aqui as linhas. Mais uma outra linha aqui também. Beleza. Vamos fazendo os encaixezinhos aqui até formar essa parte final do cabelo dele, tá? A gente traz a linha pra cá. A gente vai fazendo, ó. Assim o restante aí do nosso personagem até chegar lá em cima, tá? Chegou lá em cima, a gente vai fazer o que agora, pessoal? Aqui a gente coloca uma linha, ó. Sempre pra esse lado de cá, tá? Traz a linha até aqui assim. Beleza. Fez a primeira marcação. Segunda marcação já é uma linha mais reta, tá? Então a gente traz ela pra... Ela é tortinha assim, né? Mas mais pro lado de cá, tá? Não tem muito detalhe, né? Mais uma outra linha aqui também, ó. Beleza. A gente vai fechar ela aqui assim. Certinho. Ok? Mais uma outra linha também no lado de cá. Mais ou menos assim vai ficar a base aí do nosso cabelo, tá? Do cabelo do personagem Guillaumei, né? Ou Guillaumei. Acho que é esse o nome dele, tá? Na parte de baixo aqui a gente vai fazer agora uns círculos, pessoal. Antes de fazer esse círculo aqui, a gente pode puxar uma linha do pescoço aqui embaixo, tá? Não é bem o pescoço, porque o pescoço dele vai sair aqui assim mais ou menos, tá? A gente vai fazendo esse jeito assim, ó. Aqui a gente pega uma linha lá de cima. Já faz uma curva pra cá, ó. A gente pode fazer a gola aqui, né? Da parte da blusa dele, ó. Traz a linha até aqui embaixo, tá? Chegando aqui a gente faz uma segunda linha. Leva essa linha lá pra cima e aqui a gente vai encaixar, ó. Encaixou aqui, faz mais uma linha pra cá também. Vamos encaixar aqui também. Aqui a gente já pode puxar já a base do ombro dele pro lado de cá, tá? Mais ou menos assim. Colocamos mais uma linha dentro ali, ó. Alguns detalhezinhos a mais, né? Aqui mais ou menos. Beleza. Vamos fazer agora essas bolotinhas aqui, né? Que tem um... Acho que são... Alguma coisa a ver com um colar, tá? Eu acho que é um colar, né? Aqui a gente coloca um círculo mais ou menos aqui assim, ó. Ó. Fecha outro círculo aqui. Mais outro círculo aqui também. Mais outro aqui. Vem fazendo círculosinhos assim, ó. Até a gente chegar nessa parte debaixo aqui, né? Do personagem. Tá vendo os círculos aqui, ó. Aonde termina um círculo vai começando o outro, tá? Sem mistério aqui, ó. Vendo círculosinhos. Aqui a gente faz mais um. E no lado de cá a gente faz o último pra fechar, ó. Essa partezinha aqui dos círculos do personagem aí do colar, tá? Na base do lado de cá a gente vai trazer a linha aqui também da partezinha do... Da gola da camiseta. Fazer um encaixe aqui embaixo, tá? Fez o encaixe aqui, a gente vai trazer mais uma linha pra cá, ó. Mais ou menos aqui assim. A gente já pode puxar também a base do ombro dele aqui também, ó. Mais ou menos aqui assim. Nessa base do lado de cá a gente vai fechar uma linha aqui, mais ou menos. Não é essa a base do pescoço, tá, pessoal? É a parte ainda da camiseta dele que vai aparecer aqui atrás. A camiseta, mais ou menos aqui assim. Colocar algumas linhas aqui também, certo? Na parte do lado de cá tem mais uma linha da camiseta também, ó. A gente pode colocar aqui. Certinho. Vamos colocar uma linha aqui embaixo também pro pescoço dele, né? Lembrando que o pescoço vai ser mais ou menos aqui em cima, ó. Tá? Essa aqui vai fechar o pescoço aí do nosso personagem, tá bom? Feito isso então, pessoal, o nosso desenho já vai estar finalizado, tá? Eu vou fazer agora. Eu vou usar o mesmo lápis aqui que eu usei pra fazer todo o esboço do desenho, tá? Vou fazer toda a parte aí do sombreado dele. Bem rápido, na verdade, um vídeo bem rápido pra não ficar muito longo o vídeo que já está com 12 minutos, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou, deixa o like aqui embaixo, que o seu like é muito importante pra que eu possa continuar gravando vídeos assim. Também não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos. Se você quer aprender a desenhar de um jeito fácil, pessoal, e bem explicadinho, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link, o primeiro link do vídeo aqui, o primeiro link, né, que está na descrição, é o curso de desenho, que eu comprei recentemente, está me ajudando muito aqui no canal, e aí você tem certeza que ele vai ajudar você também a como desenhar passo a passo, vai ensinar você a desenhar os seus animes favoritos aí. Dá uma olhadinha, o primeiro link é aqui embaixo na descrição. Forte abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre, e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.